Eu vou pedir a edição, a produção, pra já me dando imagens de um acidente de trânsito registrado aqui em Fortaleza. Gente, dois carros bateram, se chocaram em um cruzamento no bairro João XXIII. Olha a situação em que um dos veículos ficou. Após a colisão, tombou. O carro foi parado do outro lado. O que será que aconteceu? Opa, tô vendo sinalização, hein? Estou vendo sinalização na vertical e na horizontal. Será que foi falta de atenção? Não, tem na horizontal ali. Será que foi imprudência? Descuido. A repórter Amanda Abdali esteve no local e traz os detalhes pra gente agora na tela do BG. Vai. O acidente de trânsito aconteceu no cruzamento das ruas Porto Velho e Tupi, no bairro João XXIII. Os carros envolvidos num acidente são esses, de cor cinza e o carro branco que tombou no momento da colisão. Eu conversei com as duas vítimas. Em ambos os carros estavam duas mulheres, uma neste carro de cor cinza, outra no carro branco e um animal, um cachorro. As informações que as vítimas foram passadas e também confirmadas pelos agentes da AMC que estão no local orientando os motoristas para impedir que um novo acidente aconteça, eles disseram que a motorista do carro branco estava trafegando, transitando pela rua Tupi. Estava vindo deste sentido que vocês estão olhando agora nas imagens. E na rua Porto Velho estava a motorista do outro carro. A motorista do veículo branco achou que poderia ultrapassar para o outro lado, que daria tempo. Foi neste momento que ela avançou a preferencial e colidiu com o outro carro. A pancada foi muito forte. Inclusive, assustou a todos que estavam ao redor e que presenciaram a cena no momento do acidente. Na hora da colisão, o carro branco tombou. A princípio, as informações eram que as vítimas estavam presas. Principalmente a mulher que estava dirigindo o carro branco estava presa às ferragens. Inclusive, uma equipe do corpo de bombeiros foi acionada. Mas quando chegaram ao local, realmente ali confirmaram que não havia ninguém preso. Nenhuma das mulheres estava presa. Estavam presas nos veículos. Mas, claro, os bombeiros e outras pessoas que estavam no local retiraram as vítimas dos carros. Receberam atendimento aqui neste cruzamento. Mas, apesar dos danos materiais, ninguém teve nenhum ferimento. Somente o susto, algumas pancadas, mas nada considerado grave. Em outras situações, pessoas saíram bastante feridas. Mas, neste caso, somente danos materiais. A Avenida Porto Velho é a via principal. É uma avenida que pega toda a extensão do bairro de homens três. E é preciso que a gente tenha muita atenção. Eu digo a gente, porque eu também sou motorista, eu preciso me incluir, porque uma hora ou outra a gente acaba se envolvendo em um acidente. Deus nos permita que não. Deus nos dê o livramento. Mas, você veja que tem o pare, tanto do lado direito, quanto do lado esquerdo, onde uma das motoristas vinha. É a história do cálculo errado. Você calcula, acha que vai dar tempo e não vai. A motorista que vinha na preferencial, no caso da Avenida Porto Velho, está ok. Ela foi surpreendida pela motorista que vinha na rua paralela. Então, é preciso a gente ter muita tranquilidade na hora de trafegar em cruzamentos movimentados como esse. Veja a movimentação aí, como é que não está. Movimentação intensa. Graças a Deus, apenas danos materiais. Graças a Deus. Mas, a Amanda, conforme a narrativa, já contabilizou, através do depoimento de moradores e comerciantes, vários outros acidentes. Falta sinalização? Não, não falta. O que falta aí é calma, atenção, prudência, respeito no limite de velocidade, coisas que nós, que dirigimos, nós que pilotamos moto, precisamos ter muita atenção e muito cuidado. Com certeza, tudo foi resolvido, né, entre as partes aí. A MC controlou o trânsito. Graças a Deus, não passava, no momento, nenhum pedestre, nenhum outro veículo que estivesse, porventura, nesse par e aguardando a fluidez do trânsito para poder pegar a direita ou a esquerda, porque aí você pode ter esse privilégio também de fazer todo esse cruzamento, tanto do lado de cá, como do lado de lá, o motociclista. Dá para fazer o retorno. É só atenção, minha gente. É só atenção, que às vezes é isso que nos falta. Atenção.